E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal e seja bem-vindo a Fasmofobia mais uma vez Na atualização de Halloween Vamos mais uma jogatina então de Fasmofobia Vamos ver o que a gente encontra hoje Eu vou jogar na Fazendinha do Mal Em uma das Fazendinhas do Mal Com Sanidade Zerada E vamos ver o que nós temos hoje Kenneth Baker Crucifixo, microfone e incenso Ok, vamos lá usar já então as coisas E bora lá Jogar na Fazendinha do Mal Ô galera, vê se não esquece de se inscrever no canal E deixar o like aí pra ajudar, né? Pô, tô dependendo de vocês aí ainda Ajuda de vocês, então Dá uma força aí pro canal Deixa de ser Mukirana aí, vê se ajuda o canal aí Aperta o botão de se inscrever E deixa o like aí Tá, vamos ver o que a gente encontra Hum, 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 hum Claro que sim, né? Fantasma velho acabou de desligar o disjuntor Maravilha Eu nem lembro onde é que é o disjuntor aqui nessa casa Vou falar bem sinceramente Faz um tempinho que eu não jogo nessa casa aqui Aqui, ó Pois ele... Ué, ligou? Pois ele desliga e eu ligo Ok Tá, deixa eu ligar essa luz do meio aqui Que eu não gosto de ficar no escuro Opa! Hum, ursinho no meio lá Hum... Indícios de que está aqui, hein? Você está aqui? Aqui, ó Isso aqui não é aqui não, lugar Você está aqui? Onde você está? Bom Enfim Dá uma olhadinha lá em cima E aí Tá 1 Colo E aí E aí E aí E aí E atirou as coisas tudo no chão aqui, pode ser que esteja aqui também, pode ser, ó tá captando alguma coisa aqui, opa, você está aqui, você está aqui, onde você está, vamos, você está aqui, feitoria, já respondeu, ok, e temos temperatura baixa, nossa que susto, já do caramba, ok, temperatura baixa, está ali no quarto das crianças, ok, vamos lá, eu estou atrás de você, oh, você está atrás de mim, ok, e acabou de pisar no sal também, está ali em cima, Spirit Box, então pode ser MF, pode ser impressão, pode ser escrita, não é DOTS, ORB, pode ser também, beleza, então vamos levar um caderno, cadernation, leva um crucifixo também, larga lá, e ele desligou de novo, o disjuntor, esse maldito, só que eu não peguei, eu acho ainda, é, direcional, direcional, ele tem que sussurrar, diga algo, diga algo, fale, não quer ataque nada, fala no direcional, fala no microfone direcional, ih gente, olha ali ó, ih, olha ali ó, é o primo do Jason, eita nois, aí ó, eita nois, aí, 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 coisa linda, coisa linda de, lindeza do papai, fale no microfone direcional, no, microfone, não no Spirit Box, fale, vamos, eu não perguntei nada, fala, 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 nem perguntei nada, não façam isso, tá, não faz uma fobia, o que eu fiz ali, ficar olhando pro fantasma daquele jeito ali, não façam isso, tá, bom, vou deixar essa câmera aqui, deixa eu lá ligar o disjuntor de novo, Ok, olha ali o presentinho, Detectou com, ué, pegou aqui ó, impeço o fantasma, tá, Às vezes eu meio que me confundo com as teclas do, faz uma fobia do Ghost Watchers, que eu jogo bastante, né, Ghost Watchers também, então às vezes eu acabo me confundindo um pouco, Vamos ver se tem bolinhas, Escreveu no caderno? Nem vi, não, Sabe me dizer se tem orbe aí, fantasma? Ou não? Old, muito bem, mas não é isso que eu perguntei, tem orbe? Não tem, pelo que eu estou vendo, Cara, esse jeito de colocar a câmera ficou muito horrível, oi, bosta, E ali ó, tem impressão, ó, tem impressão, tem garrinhas, tá, então já sei o que que é, Já sei o que que é, Hum, impressão, mímico? 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 Não tá com cara de mímico isso aqui? Não, 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 tem alguma coisa errada aí, Mímico? Não, mas tinha temperatura baixa, não tinha? Ou será que eu que rateei? Não era temperatura baixa? Vamos olhar, Porque pra ter mímico tem que ter temperatura baixa? Deixa eu ver... Eita! Onde é que tu tá? Ali ó... Ô coisa linda do papai! Gente, pelo amor de Deus, não façam isso que eu tô fazendo, tá? Não façam isso, ficar na frente do fantasma que nem um doido ali, tá? E agora tá ali, ó... Tá aparecendo pra caramba, cara, olha ali... Aí gente, ó, aí... Olha só... Não, mas não tem temperatura negativa, tem temperatura baixa, mas não negativa... Olha aí... Não, não, nhe, 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 nhe... Foi evento, desculpa aí gente... Achei que ia me engasgar aqui... Não... Deixa eu ir pra fora, senão daqui a pouco eu tô vendo que vai... Eu vou morrer aqui... Tá, vamos ver... Então não tem temperatura baixa... Ah, isso aqui tá mais que um cara... Porque não tem temperatura... Ah, aí ó, viu? É, é o que eu imaginava, deve ser um poltergeist... Com certeza... Vamos ver as fotos que a gente pegou... Pegadas, fantasma... Ah, só contou um fantasma, cara... Olha aí, ó... Tá mais que um cara de poltergeist mesmo... Tá, vamos ver se a gente acerta então... Beleza... Vamos lá... Ah, olha aí, ó... Poltergeist, acertamos mesmo... Olha lá, ó... Poltergeist... Vamos ver as fotos... Poltergeist... Ih, não deu pra ver nada aí, ó... Essas aqui são as fotos da última jogatina, né... Ok... O que será que vai vir nesses vidros aqui? Coming soon... Ó, as coisas aí que eu já encontrei... É como eu disse... Eles lançam, sabe... Update... Eles lançam, é... Sabe... Atualizações por Fasmofobia... Só que eles... Sabe... Não inovam... Não colocam, por exemplo... É... Ferramentas novas... Não, sabe... Os mapas são muito iguais, assim... Não inovam... Sério... Fasmofobia, assim, ó... Foi o precursor do gênero, né... Do jogo, mas... Sério, tá enjoando demais esse jogo... Eles não tão inovando... Não tão inovando mesmo... Mas, enfim... Né... Volta e meia o jogo aí... Que eu sei que a galera curte... E volta e meia também... Eu curto aí, né... Então... A gente... Já... Já é de praxe colocar no canal aí, né... Beleza, galera... Então tá... Obrigado por ter assistido... E se você gostou da jogatina... Se inscreve no canal... Deixa o likezão... E compartilha esse conteúdo com os amigos... Tá bom? Então é isso... Um abraço... E até o próximo...